Se você entrou no Instagram nas últimas semanas, com certeza você viu algum tigrinho, seja num like ou te seguindo com uma conta fake. Hoje eu vou te mostrar o que a Meta falou sobre isso e também tem um jeito de você dar uma freada nessas contas fake te seguindo. Tudo isso, agora. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece de me seguir lá no Instagram, que é arrobajosme, desde que você não seja um tigrinho. Embora seja engraçado a gente falar do meme do jogo do tigrinho e tal, vale lembrar que é uma prática criminosa e que também enche o saco. Principalmente no Instagram, onde nos últimos dias e semanas a plataforma foi invadida por várias contas fake, onde elas estão ali seguindo você, vendo seus stories, dando like, enchendo o saco. A Meta já confirmou que sabe dessa parada, olha só o que eles disseram. Vários veículos já entraram em contato com a Meta para falar sobre esse assunto e eu pesquei essa matéria aqui do Tassos Veloso, lá do Tecnoblog, onde a gente lê o seguinte, ó. Jogo do tigrinho enche o Instagram de spam, veja a resposta da Meta. Vamos aqui para o pedaço onde tem a resposta deles, que diz o seguinte, ó. A Meta declarou ao Tecnoblog que está trabalhando para limitar a disseminação de spam, tanto no Instagram quanto no Facebook, porque não permite conteúdo que possa enganar os usuários. Essa é uma resposta automática deles, obviamente, né, porque eles não conseguem ter um controle preciso ali até identificar a fonte dessa parada. Ele segue aqui. O conglomerado de Mark Zuckerberg diz ainda que procura impedir que as pessoas se utilizem de forma abusiva de nossas plataformas, produtos ou recursos para aumentar artificialmente a visualização e distribuir conteúdo, lá lá lá, resposta genérica. Mas é bom que eles estejam atentos, porque aí eles conseguem direcionar mais os seus recursos ali para impedir que essas contas fake façam essa explosão de bots ali direto no foco, né? Então, eles já estão sabendo. O que a Meta diz é óbvio, né? Você deve bloquear e denunciar esses perfis. Se eles chegaram em você ali de alguma maneira, seja te seguindo ou entrando em seus stories, vai no perfil, clica ali no menuzinho e bloqueia e denuncia. De alguma maneira, eles conseguem identificar alguns padrões ali para tentar diminuir essa parada. Mas tem mais uma coisa que você pode fazer. Vai no seu perfil, clica no menu de três pauzinhos lá no canto superior direito e aqui você vai descer até essa opção aqui ó, palavras ocultas. Aqui você vai conseguir colocar alguns termos que podem impedir a chegada dessa galera. Vou clicar aqui ó, gerenciar palavras e frases personalizadas. O que eu vou colocar aqui ó? Tiger, vou colocar Fortune e você pode adicionar outros termos, tipo game, tipo jogo, o que você quiser. Mas saiba que isso vai impedir que essas contas cheguem até você. Então, se você, sei lá, gosta de um monte de contas de gameplay, de jogos, pode ser afetado também. Eu vou deixar só Fortune e Tiger aqui que ele já dá uma represada nessa galera do inferno. Aí agora é o seguinte, tem vídeo aqui, tem gente reclamando em todas as plataformas, já tá nos veículos de imprensa. O Instagram e a Meta já estão sabendo. É só colocar agora seus robôs para lutar contra esses bots ali. Porque eu entendo que quando rola essa parada, já teve outras vezes esse tipo de coisa, né? É uma massa, os caras colocam muita grana para tentar expandir seu império ali, mas uma hora a plataforma tem que acordar e resolver essa parada. Comenta aqui embaixo se você foi vítima dessa onda de tigrinhos invadindo sua conta e a gente bate um papo. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!